Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, com a benção de Deus, né? Pessoal, hoje eu tô aqui pra tá falando com vocês sobre as baby, as pequenininhas, tá? Pra quem me abordou, né? Perguntando como que vai cultivar essas pititica, porque agora realmente, nossa, como que está vendendo, né? Essas plantas, depois que eu fiz esse espaço aqui, nosso cantinho, com essa grade, mostrando que é possível cultivar muitas em um espaço tão pequeno, principalmente no caso dessas pequenininhas, que são um charme, né? Então, o pessoal vai estar perguntando como que vai fazer pra cultivar, tá? Como cultivar essas pequenininhas, uma vez que elas são tão delicadas, né? Gente, parece que são delicadas demais, mas não são tão delicadas assim não, viu? Elas são porreta, são pequenininhas, mas são porreta. Olha, vou falar pra vocês, eu, como qualquer biólogo, nós somos bichos muito curiosos, e gostamos de testar tudo pra saber o que dá certo, o que não dá, o que faz, o que acontece, o que não tá... Bom, faz parte da gente, né? Isso aí. Então, eu estou procurando manter do jeito que elas estão vindo, tá? Do jeito que a gente recebe, eu tô procurando manter. Elas vêm nesse vazinho, ó, esses aqui mesmo tem esfagno, tá? Em volta, e aqui dentro, gente, tem o plugue, ó. Esse plugue segura bastante água e esfagno também. Tá, tá aqui, eu tô procurando manter aqui. Essas aqui estão na semi-hidroponia. Olha, olha como que elas vêm. Opa, aqui. Olha como que elas estão, que ela vem. No plugue, tá? E aqui dentro tem água, olha. Esse vazinho é menor que esse. Dá pra ver? Deixa eu juntar os dois aqui, ó. Olha como que ele é menor. É um dedo, um dedo menor que o outro. Um dedo menor que o colorido, o transparente. Por quê? Pra ele não ficar diretamente em contato com a água. Então, à medida que a gente coloca ele aqui assim, que tem água, ou que a água, que a gente molha aqui e a água chega aqui, o excedente de água vaza por esse lado, olha. Como qualquer sistema semi-hidropônico, né? Olha. A água vaza por aqui. Então, eu estou cultivando também elas nesse mesmo sistema que elas vêm. Desse jeito aqui. Só coloquei na grade aqui. A única coisa que eu fiz de diferente foi, olha, pegar o suporte, tá? Que a gente fez. Peguei esse suporte aqui. Essa folha aqui já tá perdendo. Esse suporte aqui que nós fizemos pra pendurar. Esse pote grande transparente que eu peguei aqui é pra servir de suporte, tá? Que era o que eu usava aqui no laboratório. E aqui do jeito que elas vêm, olha. Não mudei nada, ó. Vazinho mesmo, olha. Não mudei absolutamente nada. Inclusive, essa aqui acabou a flor e eu não mexi, tá? Tá aqui. Olha. Do jeitinho que veio. A única coisa que eu tô fazendo nelas é adubar com adubo MCL, que vocês sabem, né? Qual que é. É o meu adubo. O adubo que eu desenvolvi junto com o doutor Darli. Um adubo que a gente já pesquisou, que já vem pesquisando ele. Na época o doutor Darli já vinha pesquisando ele há quase 30 anos. E desde 2010 eu faço uso desse produto. Em 2015, na minha iniciação científica lá da faculdade, eu fiz a mudança nele e fiz o registro, tá? Então, desde 2015, a gente vem trabalhando com ele, com os dois tipos de micorrisa. O endo e o ecto. Que é tanto, o endo é mais pra orquídea, o ecto é pra outros tipos de planta. Então, eu tô fazendo isso. Agora, a hora que chega na casa de vocês, como que vocês vão fazer? Vocês podem fazer desse jeito ou podem simplesmente fazer do cultivo como vocês são acostumada. Lembrando que ela é falenopsis. Então, do jeito que vocês são acostumados cultivar falenopsis, vocês podem fazer com elas também. O que eu recomendo? Que não, chegando em casa, na casa de vocês, não faça esse replante tão rápido. Espere a planta se recuperar de todo o estresse que ela passou na viagem, sabe? Porque imagina, ficar abafada dentro de uma caixa aí por 10 dias, 5 dias, 3 dias que seja, tá? Não é fácil, gente. Elas precisam fazer transpiração. Então, elas precisam de ventilação. Então, chegando em casa, enquanto elas estiverem com flor, vai controlando só a umidade delas e basta, sabe? Quando estiver acabando a flor, aí vocês escolhem a forma como vocês vão cultivar, tá? Uma forma que eu acho que elas vão gostar, que elas gostam bastante, é aquele sistema sanduíche que eu ensinei. Por quê? Porque ele segura bastante a umidade, tá? Então, ele não encharca, né? Porque a pedra comprime o esfagno, então não causa encharcamento. E a umidade fica muito boa e elas gostam muito. Ou vocês podem deixar aqui, como eu tô deixando, sabe? Olha, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Essa, eu tenho aqui, olha. Epa, deixa eu tirar essas menininhas lindas daqui. Gente, essas menininhas, a gente tá... Depois que eu coloquei pra vender, que eu fiz esse mural, aqui, aí começou, né? Virar uma febre, né? As pititica. E eu tenho todas essas aqui, tá? Pra venda, tá lá no catálogo. Não está no site por enquanto, porque não tenho quantidade suficiente pra colocar no site. Mas, eu tenho no catálogo já pra entregar, já imediato, tá? Isso assim, enquanto durar o estoque, tá? Porque depois eu não sei. Olha, essa bonitinha aqui é uma mini, tá? Ela já tá comigo já há um bastante tempo. Ó. Eu nunca troquei. É uma mini, mas ela veio nesse potinho nove. Tá? Ela já veio nesse pote maior. Mas, pela flor, dá pra perceber que é uma mini, né? Folhinha, ó, pequenininha. Olha que bonitinha. Eu acho linda essas branquinhas. E as amarelinhas. Ah, tudo. Todas são lindas. Cada uma com a sua beleza. Gente, adubação MCL aqui, tá? E aquele trio de produto que eu uso, que é o algas, o matos e o fiche, né? Agora virou um quarteto que eu tô acrescentando também o pirolenhoso. Que ele já ajuda na planta, assim, até deixar a planta, assim, mais, como fala? Protegida de pragas, tá? De pragas. Principalmente inseto, coxonilha, essas coisas. Olha, como que ela ficou. Ela já... Essa aqui tá pedindo pra mim socorro. Eu preciso sair daqui. Tá? Esse vaso tá muito pequeno pra mim. Pequeno, veja bem. Não no tamanho do vaso, porque o crescimento de falenopsis, ele é pra cima, tá? Ele não tem aquele crescimento na horizontal. Ele é todo vertical, tá? Então, eu não preciso colocar num vaso grande. Eu preciso acomodar ela num vaso que comporte ela. Mas não adianta eu colocar num vaso grandão, porque ela não vai encher, tá? O crescimento dela, gente, é monopodial. Monopodial. Então, essa é uma planta monopodial. Cresce na vertical. Essa aqui eu preciso replantar, sim. Mas por quê? Porque ela está longa, olha. Totalmente fora do espaço dela. Tem raízes até aqui em cima, tá? Olha aqui. Então, é uma planta que eu já posso cortar aqui e fazer o replante. Mas isso eu vou fazer junto com vocês. Mas isso aqui é pra mostrar, olha, vem vindo mais hastes, tá? Mais hastes. Aqui tá saindo uma outra apontando aqui também, ó. Uma outra aqui, no cantinho, lá dentro. Então, aqui tinha uma outra que eu andei quebrando a ponta. Então, essa daqui é só pra vocês verem. Ela aguenta por muito tempo, uma vez que ela não vai ficar crescendo assim do lado. Tá? Mas o problema não é o crescimento, né? O problema é o substrato. Como que eu cultivo essa planta pequenininha? Que tipo de substrato? Esse substrato aqui que vem direto do produtor, ele não é um substrato ruim, tá? Se ele fosse ruim, a planta não ia crescer aqui, não ia ficar florida, tá? Ele não é maldoso. Esse plugue ou esponjinha, como vocês quiserem falar, ou buchinha, ele retém água, gente. Então, o que a gente tem que fazer? O controle da rega, tá? Ah, mas eu não vou saber regar nisso aqui, gente. A gente tem capacidade de aprender tudo, tá? A gente tem capacidade de aprender tudo. Vai aprender sim, por que não? Ó, simplesmente vai observando a planta. A planta fala com a gente através das folhas, através das raízes. Vai observando a planta. Olha, vai mantendo ela úmida, sabendo que aqui a água não vai estar em contato direto com as raízes. Então, eu por mim, manteria. Com MCL mesmo. Perguntaram pra mim o que é esse MCL, é isso aqui, ó. Esse adubo aqui, tá? Que eu já falei. Eu tenho um outro caso aqui, olha. Dessa Joy. Essa aqui é aquela Joy Venus. Aquela branquinha. Olha como que tá empetecada de botões. Eu não retirei ela daqui, gente. Do jeitinho que ela veio o ano passado, tá? Que essa aqui é uma planta do ano passado. Eu cortei as hastes aqui. Quando acabaram, ela começou a bifurcar tudo e vem vindo hastes novas aqui de novo, olha. Tá? Essa aqui eu não fiz furo. Por quê? Porque é uma planta que exige mais umidade do que essa aqui. As Joy gostam muito de umidade, tá? Não é água parada, mas é umidade. Então, como eu não tenho tempo pra tá regando ela todo dia, colhando uma por uma assim, então, simplesmente eu deixei aqui, tá? Nesse vazinho mesmo que ela veio, que foi esse vazinho verde. Agora, quanto às outras, estão dando muito certo nesse sistema, tá? Vocês podem colocar elas na madeira? Podem. Como perguntaram pra mim se pode colocar na madeira. Pode. Tudo que é epífita, gente. Planta que é epífita vai na madeira. Que na natureza elas vivem na madeira, né? Em árvore. Podem sim. O que vocês precisam? Lembra que aqui ela tá com bastante reservatório de água, ela tem uma umidade boa? É estar molhando ela todos os dias, tá? Até que ela enraize. E depois vai fazendo a rega também, sempre que necessário. Principalmente no verão, nessa época bem seca, sabe? Que agora mesmo a gente tá no inverno, mas que não é inverno, né? Tá bastante calor, tá muito seco, a umidade do ar tá baixíssima. Então, tem que molhar. Mole, tá? Mole, vai escorrendo. Aí, eu quero fazer no sistema de sanduíche, dá certo também. Na semi-hidroponia. Elas são pequenininhas. Pra vocês fazerem ela naquela semi-hidroponia de garrafa, também dá certo. Porque aquelas também estão numa semi-hidroponia. Só que vocês tem que também saber usar a garrafa. Tem que ser a garrafinha, pequenininha. Dá certo também. Ah, eu quero plantar na cerâmica, porque eu não acerto assim. Dá certo também, gente. É só vocês acostumarem com o cultivo de vocês. Adaptarem ao cultivo de vocês. Tá? Elas só são pequenininhas, tá? O que muda elas das grandes é o tamanho. Tá? Mas lembra que as pequenininhas são corretas também, tá? Então, não vai ter problema. É só vocês pegarem o jeito aí e cultivar. Que vai dar tudo certo. Então, qualquer cultivo dá certo. Eu só aconselho pra não replantar de imediato. Deixa elas perderem a floração aí. Acostumem com elas, tá? Faça amizade com elas. A hora que elas estiverem bem, bem assim, acostumadas com vocês e vocês com elas. Aí, vocês falam, meninas, agora vamos pra casinha nova. Agora eu vou dar um banho de roupa nova em vocês. E tá tudo certo. Enquanto isso, a gente vai acompanhando essas daqui que eu estou recuperando. Que tá dando muito certo. Tá bom? Gente, eu espero ter respondido, né? As dúvidas de vocês quanto a essas pequenininhas. Eu sei que agora virou febre mesmo, porque tá vindo uma coleção muito bonita dessas pititicas. E eu sou suspeita de falar que eu sempre gostei das pequenininhas. E agora, até pra quem mora em apartamento, vai tá fácil pra cultivar. Porque elas exigem um espaço tão pequenininho, olha, né? E é de uma beleza ímpar. Então, é fácil. Tá bom? É isso. Não tem segredo, não. Não é bicho de sete cabeças, de jeito nenhum. Pra quem cuida das grandonas, né? A pequenininha, gente. A pequenininha, ela é mais fácil. Não é difícil, não. É só continuar aí o sistema de vocês, tá? Eu tenho certeza, com a experiência de vocês e com a orientação que eu passo, vocês vão unir as duas coisas e o sucesso vai ser garantido. Gente, obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha. Comenta aí pra mim se vocês gostaram das pititicas. Qual a cor que vocês gostou mais, olha. Tem a branquinha. Hum? Tem essa amarelinha. Essa amarelinha tem um marronzinho no meio. Olha que graça. Tem essa outra amarelinha. Olha que pititica. É um tchutchuquinha. Olha essa daqui. Essa daqui é a... É a fúcsia. Essa aqui é a red. Ela é mais avermelhada. E essa daqui é a maroco. Ela é tangerina. Olha que cor bonita. Tá? Estão no catálogo pra venda. Então, é isso. Pessoal, beijo. Se vocês gostaram, então, comente aí pra mim. Beijão a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.